Depois de nós termos tecido o motivo pentágono, essa aula já está disponível no canal e eu deixo o link para vocês na descrição deste vídeo. Na aula de hoje, nós vamos transformar o motivo pentágono em um square. Então, sairemos da ideia dos cinco lados e iremos para quatro lados. Iniciamos a nossa execução com o círculo mágico, aonde você dará uma ou duas voltas ao redor do dedo, da maneira que você preferir. E você vai trabalhar ao redor deste círculo mágico, inicialmente, uma corrente para travar e um ponto baixo. Na sequência, duas correntes. Ponto baixo e ponto baixo. Duas correntes. Ponto baixo e ponto baixo. E duas correntes. Novamente, ponto baixo. Não pode sumir este fio, então, eu vou tirá-lo da sequência da execução e mais um ponto baixo. E vamos contar aqui, veja. Eu tenho um, dois, eu tenho três arquinhos de duas correntes. Eu preciso de quatro. Então, eu farei mais um agora. Duas correntes. Somente um ponto baixo, porque nós já temos um ponto baixo inicial aqui. Vou passar a agulha no meu primeiro ponto baixo, puxar a laçada e arrematar. É o ponto baixíssimo. Vou alargar e eu vou fechar este miolinho. Então, eu trago o fio aqui, olha, né? Pra fora. E eu vou ter um miolinho mais fechado. A gente pode ajustar mais ainda, tá? Na sequência, nós vamos fazer aqui. Uma, duas e três correntes. Nós vamos laçar e neste arco de duas correntes na carreira anterior, nós vamos fazer uma sequência de cinco pontos altos. Então, eu tenho aqui o segundo, o terceiro, agora o quarto e agora o quinto ponto alto. Alargo, venho no meu primeiro ponto alto, busco a alça alargada e ajusto e trago por dentro do primeiro ponto. Travo com uma corrente. Eu laço e eu vou trabalhar nos dois pontos baixos de intercalamento, dois pontos altos. Então, eu vou fazer aqui no primeiro. Vou fazer um intervalo entre eles de duas correntes e vou fazer no próximo o segundo ponto alto. Novamente, neste intervalo, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Então, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Alargo, pego o primeiro, puxo a alça alargada, ajustada por dentro do primeiro ponto e travo com uma corrente. Mais uma vez, eu vou trabalhar dois pontos altos, um para cada ponto baixo intercalado de duas correntes. Então, eu vou fazer aqui no primeiro, vou fazer as duas correntes, vou laçar e vou fazer no segundo também. Vamos repetir este processo no contorno por completo. Ao encerrarmos esta carreira, nós iniciamos com uma corrente, nós fazemos um ponto baixo antes do ponto pipoca, fazemos um ponto baixo após o ponto pipoca, um ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior, no intervalo de duas correntes, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo sobre o ponto alto, um ponto baixo. Antes do ponto pipoca, novamente, nós fazemos um ponto baixo após o pipoca, um ponto baixo sobre o ponto alto, um ponto baixo no intervalo de duas correntes, ponto baixo, duas correntes e ponto baixo. Então, minha gente, agora, nesta carreira, nós vamos modelar o quadradinho propriamente dito. Vamos tecer desta forma o contorno por completo. Você dará uma corrente para iniciar e, a partir de agora, você trabalhará os pontos baixos em relevo, todos feitos por trás. Então, a agulha, estando atrás do trabalho, você dará a volta no ponto da carreira anterior e puxará uma laçada para fora. E arremata o seu ponto baixo. Mais uma vez por trás, eu venho pra frente, dou a volta no ponto, puxo uma laçada e eu arremato. Minha gente, pra cada ponto baixo, um ponto baixo em relevo será feito. E aonde nós temos o cordão de duas correntes, nós vamos manter a proporção de aumento, que é de um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Tudo no cordão de correntes, tudo no intervalo. Depois disso, voltamos a trabalhar o ponto baixo em relevo. Vamos fazer desta forma o contorno por completo. Nesta carreira, inicie com uma corrente e você vai trabalhar para cada ponto da carreira anterior um novo ponto baixo. Olha, o ponto baixo agora é feito normalmente, tá? Novamente, lembrando que quando você alcançar o cordão de correntes, você vai trabalhar um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Tudo no mesmo intervalo de correntes, tá bom? Vamos tecer desta forma esta carreira por completo. Mais uma vez, você fará uma corrente para o início da carreira. E assim como nós fizemos neste ponto da execução, nós vamos trabalhar os pontos baixos em relevo, sendo feitos por trás. Então, agulha pra trás, dou a volta no ponto, puxo a laçada para fora e arremato o meu ponto baixo. Mais uma vez, agulha vindo por trás, dando a volta no ponto, trazendo a laçada e arrematando. Mais uma vez, trabalhamos um ponto para cada ponto de base e nós vamos manter o aumento. Aonde você tem no cordão de duas correntes, um ponto baixo, duas correntes, mais um ponto baixo. Vocês percebem que, em relação ao motivo pentágono, então, nós temos a primeira carreira com os pontos pipocas, né? Ou melhor, a primeira carreira de pontos pipoca, porque, na verdade, na execução, esta daqui é a segunda carreira. Nós temos também os intervalos com carreira de ponto baixo, carreira de ponto baixo em relevo, carreira de ponto baixo, carreira de ponto baixo em relevo. Mais uma vez, carreira de pontos pipoca, que é aonde nós estamos agora. Então, você vê, né, a primeira carreira igualzinha à do motivo pentágono. Nós temos a segunda carreira com os pontos pipoca, que o diferencial é justamente que aqui nós temos cinco pontos pipoca e aqui nós temos quatro, né? São quatro lados, cada ponto pipoca vai delimitar o centro de um lado. Nós temos a carreira de pontos baixos, a carreira de ponto baixo em relevo, de novo, carreira de ponto baixo, carreira de ponto baixo em relevo. Então, assim, a execução é exatamente a mesma. O que muda é a quantidade de lados. E para que esta mudança aconteça, você precisa ter uma quantidade de pontos pipocas diferentes no início da execução. Pois bem, nesta carreira, nós vamos tecer, mais uma vez, pontos pipoca. Então, minha gente, uma, duas e três correntes, laçamos, e nós vamos trabalhar no mesmo ponto de base, uma continuidade de quatro pontos altos. Então, eu tenho aqui o segundo. Agora, o terceiro. E agora, o quarto. Lembrando que o cordão de correntes faz a vez de um ponto alto. Eu alargo, passo a agulha pelo terceiro ponto tecido, pego a minha laçada justo e passo pelo ponto inicial. Travo com uma corrente, eu tenho o ponto pipoca. Eu laço, eu pulo um ponto de base, eu vou fazer dois pontos altos. Então, a gente segue aqui este mesmo esquema. Eu laço, eu vou pular um ponto, e no próximo, eu farei um ponto pipoca. Então, uma, duas, três, agora quatro, e por fim, cinco vezes eu teço pontos altos no mesmo ponto de base. Alargo, passo a agulha no primeiro, trago esta laçada ajustada por dentro, e travo com uma corrente. Eu laço, e no intervalo de duas correntes, eu vou fazer um ponto alto, duas correntes, e mais um ponto alto. Laço, e volto a tecer o ponto pipoca. Primeiro, segundo ponto, e eu vou fazer no terceiro aqui, olhem só, eu vou fazer um ponto pipoca. Então, eu tenho aqui, olha, três pontos altos, tenho aqui quatro, e agora, eu tenho cinco pontos. Vou trazer a laçada por dentro, vou travar com uma corrente, laçar, pulo um ponto, farei dois pontos altos consecutivos, né? Laço, vou fazer sobre o ponto que alinha o ponto pipoca, que a gente já fez aqui em cima, um novo ponto pipoca. Lembrando que é assim, gente, o ponto pipoca da nossa primeira carreira com pontos pipoca, ele determina o centro de cada lado. E a cada nova carreira que nós façamos, o que importa é que o ponto pipoca central esteja sobre este ponto pipoca. Vou alargar, vou fazer aqui o meu ponto pipoca, vou travar com uma corrente, laço, pulo o primeiro pontinho, faço dois pontos altos, e vou fazer mais um ponto pipoca, olhem só, eu já pulo um ponto, venho fazer o ponto pipoca na sequência, são cinco pontos altos, né? Então, aqui, três, agora, quatro, e agora, cinco. Vou alargar, aqui eu transformo em ponto pipoca, estou no intervalo de duas correntes, aonde eu terei um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Então, percebam, vejam só, que eu tenho mais um lado feito, aonde você vê ponto pipoca alinhado a ponto pipoca. E sempre com um ponto numa extremidade e um ponto na outra, exatamente como nós temos aqui no nosso pentágono, né? Porque aqui nós temos cinco lados, cada lado é exatamente igual ao outro. Eu vou fazer aqui todos os meus lados, e é claro que eu volto para continuar com vocês. Esse tempo chega ao final da carreira, eu inicio a próxima com uma corrente, e esta carreira é de pontos baixos. Então, nós vamos tecer aqui um ponto baixo antes do ponto pipoca, um ponto baixo depois, um ponto baixo para cada um dos pontos altos que nós temos no intercalamento, e mais uma vez, um ponto baixo antes do ponto pipoca. Depois, um novo ponto baixo, um ponto baixo sobre o ponto alto, faço no intervalo de duas correntes. Um ponto baixo, duas correntes e mais um ponto baixo. Percebam que é exatamente o que nós fizemos anteriormente nas outras duas carreiras de pontos baixos. Vamos tecer desta forma o contorno por completo. Encerramos esta carreira, vamos iniciar com uma corrente, e mais uma vez, minha gente, vamos fazer os pontos baixos em relevo, todos por trás. Mantendo no intervalo de duas correntes o nosso aumento de um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Tudo feito no e mesmo intervalo de duas correntes. Vou tecer minha carreira por completo, e é claro que eu volto ao final para continuar com vocês. E agora, nós vamos pra nossa última carreira do nosso square, aonde nós vamos iniciar com duas correntes. E para cada ponto de base, nós vamos fazer um meio ponto alto. Na extremidade, aonde nós temos o cordão de duas correntes, nós vamos fazer um meio ponto alto, duas correntes e mais um meio ponto alto. Perceba que a taxa de pontos é a mesma, o que mudou foi o ponto propriamente dito. Então, veja, um meio ponto alto, duas correntes e um meio ponto alto. E aí, a gente mantém um meio ponto alto para cada ponto de base, no restante, né, dos pontos de cada um dos lados. Vamos tecer, desta forma, o contorno por completo. E olhem lá, agora nós temos o nosso square totalmente tecido. Olha só como fica bonito, né, a visão dessa parte toda feita em ponto pipoca que dá o nosso relevo. Bom, minha gente, percebam, esta daqui é uma execução baseada nesta, e somente foi mudado a quantidade de lados. Pois bem, eu deixo aqui o meu convite para que vocês se inscrevam em nosso canal e continuem conosco, porque nós teremos novas aulas em breve, inclusive com o nosso motivo square, com o pontinho pipoca de hoje. Até lá, pessoal! Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto